Não sei se você sabe, mas uma das formas de você conseguir atrair mais seguidores até seu perfil é entendendo como funciona a aba Explorar do Instagram. Bom, só para você entender as coisas, o Instagram basicamente tem duas bases, tá? Uma base que chama Superfície Conectada e uma base que é chamada Superfície Não Conectada, tá? A base, que é a da Superfície Conectada, o Instagram pega o seu conteúdo e ele envia para as pessoas que de alguma forma te acompanham. Te acompanham dentro do Instagram, é te seguindo. Então, onde elas verão os seus conteúdos? Na aba do feed e nos seus stories. Então, a pessoa te segue e ela vai receber esse conteúdo da base conectada. Só que o que acontece aqui, pessoal? Entenda. As pessoas vão receber esse conteúdo na aba Home delas ou ali na questão dos stories, né? E aí, aqui nessa outra base, que é a Não Conectada, na Superfície Não Conectada, aqui a gente está falando das recomendações, a gente está falando das hashtags, a gente está falando sobre lugares onde o seu conteúdo pode aparecer em perfis que não te seguem. Então, a pessoa não te segue e ela vai ver seu conteúdo. Isso tem como base as recomendações. Agora, sabendo de tudo isso, o que você pode fazer para que um conteúdo seu vá parar nessa tal dessa aba explorar, né? Já que eu preciso que novas pessoas vejam o meu conteúdo para eu conseguir ganhar mais seguidores. E antes que você possa me perguntar, a grande maioria dos tipos de publicação podem ir para a aba explorar. Inclusive, pode ser que você tenha algum tipo de post que já foi para lá. A única diferença é que ir até a aba explorar não é difícil. O problema é ficar lá e ficar lá para uma grande parte dos usuários. Por quê? Entenda que milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas acessam essa aba explorar diariamente. Só que essa aba explorar, ela é feita one-on-one. Ou seja, ela é feita diferente para cada um dos usuários. Se você entra dentro da sua aba explorar, você vai ver lá postagens, né? Que são semelhantes às postagens que você curte ou que você passa um tempo sobre elas. Você vai ver ali também postagens, né? Que têm a ver com os gostos das pessoas que você segue. Então, às vezes você segue várias nutricionistas e você vai ver que vai aparecer alguma nutricionista ali também que as pessoas que você segue estão seguindo. Então, elas deixaram curtidas nas postagens dessas pessoas e essas postagens vieram parar na sua aba explorar. Então, primeiro, saiba, todas as postagens, né? Ou a grande maioria das postagens podem ir até a aba explorar. A grande questão é que elas não ficam lá por muito tempo. Agora, eu te falei que existem duas bases, superfície conectada e superfície não conectada. Existem contas às quais o Instagram retira delas a possibilidade de estarem com a base da superfície não conectada. Ou seja, existem alguns tipos de conteúdo que o Instagram não empurra para novos usuários. Principalmente aqueles, né? Que violam algumas das suas diretrizes. Ou são aqueles conteúdos de produtos ou comercialização de equipamentos ou produtos ou serviços que o Instagram não está de acordo. E é por isso que ele tira você da base não conectada, fazendo com que o seu Instagram, os seus conteúdos não cheguem facilmente até novas pessoas. E a primeira coisa, de todas, antes que a gente possa começar esse vídeo de fato, o conteúdo de fato, passo a passo, eu quero que você se inscreva nesse canal, porque essa é a única garantia que você vai continuar recebendo vídeos como esse, que te ensinam a melhorar o seu perfil dentro do Instagram. Então, vai aqui embaixo no botão e aperta e seja um inscrito desse canal do YouTube. Primeiro ponto, vamos lá. Segmentação de público. Essa, com certeza, é um dos fatores mais importantes quando a gente fala sobre ir para a aba e explorar. Segmentação de público é basicamente quando o Instagram olha para os seus seguidores e ele fala assim, hum, essas pessoas são um pouco parecidas entre elas, né? Gostam das mesmas coisas, gostam de seguir as páginas que são mais ou menos essas aqui. A aba e explorar dessas pessoas é um pouco parecida também. Então, quando o Instagram olha para os seus seguidores e ele vê segmentação de público com qualidade, com clareza, ele sim vai pegar um conteúdo seu e vai colocar numa aba e explorar de pessoas parecidas com essas que já te acompanham, porque o Instagram quer que você cresça. O Instagram sabe que quando ele te faz crescer, ele te motiva a produzir mais, ele te motiva a continuar criando conteúdo, ele te motiva a ficar mais tempo na rede social dele e não ir atrás de um concorrente que está entregando mais crescimento acelerado para as contas. Então, sabendo disso, a primeira coisa é segmentação de público. Então, se você já comprou seguidores, já fez automação, cria vários tipos de conteúdo diferentes que estão atraindo pessoas diferentes, já mudou de nicho, era um perfil pessoal, virou profissional, era um perfil de loja, virou seu perfil, era um perfil de outra pessoa, virou seu perfil porque você comprou. Tudo isso faz com que aqueles seguidores que estejam no teu Instagram não sejam seguidores segmentados. Quanto menor a segmentação, mais difícil vai ser de você levar um conteúdo seu para explorar. Segunda coisa, igualmente ao YouTube, o Instagram também dá privilégio às pessoas que postam com constância. E aí não é só porque o Instagram dá privilégio, é porque matematicamente falando, todas as vezes que você aumenta a sua quantidade de publicações, automaticamente você aumenta também a sua chance de viralizar, a chance de acertar um bom conteúdo. Então, quem posta com mais consistência, tem também mais chances de ir parar na aba explorar. Terceiro ponto é saber analisar a aba explorar que você tem aí no seu Instagram. Então, vá lá na sua aba explorar e faça uma análise dos conteúdos que estão lá. Os conteúdos que foram publicados, quais as cores, quais as fontes, quais os horários de publicação, se usaram hashtag ou não. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma inteligência. Essa inteligência possa ser utilizada na hora de produzir novos conteúdos. Porque agora você sabe o segredo para um conteúdo ir para a aba explorar. Pegue esse conteúdo, esse segredo e aplique dentro do seu próximo post. E por último e não menos importante, um dos pontos mais relevantes para que uma postagem vá para a aba explorar é com certeza o salvamento. O Instagram leva muito em consideração o salvamento quando vai decidir qual postagem vai para essa aba. Além do salvamento, a gente tem uma outra métrica extremamente importante, que é a taxa de cliques sobre a sua publicação. Então, vamos conversar aqui sobre isso. Primeiro, salvamento. Te ajuda muito a ir para a aba explorar porque o princípio de salvamento já é um positivo muito poderoso. Entenda, se você salva uma publicação, o Instagram acredita que você gostou tanto daquele post que você vai vê-lo ou consumi-lo mais tarde também. E a segunda coisa é que, quando eu estou falando de cliques, quando eu estou falando de taxa de cliques dentro da sua publicação, é que como o Instagram não consegue identificar para onde você está olhando quando você está em uma página explorar da vida, ele metrifica pela quantidade de pessoas que foram até uma publicação e clicaram sobre ela. E isso vai fazendo com que ela vai tendo mais cliques, mais alcance e o Instagram. Vai entendendo quais são os melhores conteúdos daquela aba explorar. e certamente ele vai mudando, toda hora ele muda aquela aba para você, só que ele vai produzindo de um jeito que ele acredita que você vai passar mais tempo. Então, ele tira aqueles conteúdos que ele viu que você passou por cima e ignorou e ele continua colocando aqueles que estão tendo uma alta quantidade de cliques, principalmente por pessoas que são ali, mais ou menos parecidas com você. Então, ele cria as pessoas, vai colocando elas em caixas diferentes e aí, quando ele entende quais são os tipos de pessoa, ele vai fazendo com que, nossa, eu entendi aqui, essa postagem teve muito clique por esse tipo de pessoa aqui. Então, quer dizer que para essa galera aqui eu devo mostrar mais postagens assim. E é dessa forma que a sua aba explorar vai se compondo. Então, você tem que ter essa inteligência de entender o que está funcionando a aba explorar e colocar, aplicar dentro do seu conteúdo também, bem como você também precisa entender quais são as postagens que estão tendo mais cliques. Essas postagens, elas vão com certeza ter mais privilégio dentro dessa aba explorar. Outro ponto, antes que a gente possa terminar o vídeo, é varie entre os conteúdos. Tem gente que fica preso a uma identidade visual e nunca sai dessa prisão, né? Pessoal, você não precisa ficar preso numa identidade visual. Veja o que está funcionando dentro do seu explorar. Eu, por exemplo, tenho uma comunicação que vocês já bem conhecem, que é a comunicação eletrem. São conteúdos feitos à mão. Mas nem por isso eu só faço esse tipo de conteúdo. Eu me permito fazer conteúdos de print de story, eu me permito fazer conteúdos de print de bloco de notas, de print de Twitter, e eu vou produzindo conteúdos diferentes, porque são conteúdos que eu vejo frequentemente na aba explorar e eu sei que esses conteúdos vão funcionar também, né? Esse formato pode funcionar também dentro da minha produção de conteúdo. Então, eu vejo, cara, legal, essa pessoa fez um conteúdo com um formato que foi print de Twitter. Cara, eu tenho um Twitter, vou ver se eu faço um conteúdo de Twitter também e vamos ver como que a minha audiência reage. E aí você vai lá e faz, e vai testando o formato até que você entenda quais são os que vão mais performar. Bom, se você gostou desse vídeo, esse é aquele momento que você deixa a sua curtida. Se eu te ajudei, né, me ajuda também e faça com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Não estou pedindo para você compartilhar, só estou pedindo para você deixar a sua curtida. Isso me ajuda muito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!